Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal HIDE WITH STONE, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, hoje vamos dar aqui uma voltinha, conhecer aqui mais uma zona, para vocês passearem um bocadinho e verem comigo as coisas, está muito clara disso pessoal, Eita, estou a gostar dos vídeos até agora, aqui os meus vídeos de explicação sobre o equipamento, e os vídeos sobre o capacete e os assórios de capacete, todas umas merdas engraçadas. Não se esqueçam pessoal, se tiverem dúvidas, mesmo dos vídeos de explicação que eu faço, não tenham nenhum problema a perguntar nos comentários, não tenho medo de perguntar, que eu vou sempre responder, aqui uma zona tão bonita. Pessoal, tudo a olhar para o meu acessório do capacete, não esqueçam, se não viram um vídeo sobre esse acessório, vão lá ver, do historial, está lá, uma coisa diferente. que é aproveitar estas paisagens, para ouvirmos aqui um bocadinho de música, e relaxarmos um bocado. Descomprimido o dia de trabalho, continuo a dizer que não há nada melhor, do que andar de moça para descomprimir o trabalho. Venham lá, dizer o que quiserem. Os psicólogos são necessários, os psíquiatras são necessários, mas muitas coisas também podem ser ajudadas, para fazer o que a gente gosta, e sentir a liberdade de mudar de moto. É uma coisa completamente diferente. Uma pessoa pode ter o dia todo lixado, todo complicado. É se um pega na moto, parece que faça tudo. E às vezes nem sequer é preciso andar depressa, só o facto de a gente andar aqui a arrojar, andar a ver aqui vistas diferentes, passar por sítios que a gente não costuma passar. Tudo isso faz com que o nível do stress da semana, e me manguei muito. E como todos nós sabemos, atualmente a vida não está fácil para ninguém. E os níveis de stress em todos os empregos estão muito altos. E vão andar muitas depressões, vão andar muitos dor na altura. E isto tudo, a moto é uma coisa que vai ajudar imensas pessoas a alvear essa situação. Tendo a andar no meio das aldeias pequenitas, as pessoas a levantarem a mão, não tem nada a fazer. Nem para não nos esqueçam, levantam a mão para todos eles olá. É um espetáculo. É isto que o mundo das motos tem de um. Tendo diferente do resto. É isso, tudo bem. O que é isso? E aqui o arzinho fresco e puro da serra. Estas terrinhas quase parecem abandonadas, mas ainda tem um bocado de gente que não se está bem e é nas ruas. Estamos aqui muitos de Bérico, para quem quiser vir visitar e ver todas estas curvinhas engraçadas, aproveito que estou a ver muito trânsito e está-se bem aqui nesta zona. Não tem muita gente lá de fazer isto com a pressa, que não há necessidade nenhuma. Isto é bom, é necessidade cruzeira e deixa andar para a frente, olhar para a esquerda, olhar para a direita. Vamos lá. 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 Sabe todo este ar puro, gostaria de vocês estivessem aqui comigo, é sentirem este ar puro, também está muito calor, estão aqui 29 graus diz a moto, mas a sensação é inferior porque o vento até está meio fresco, nem uma temperatura ideal para andar com um casaco, com um capacete com luvas, não está nem fresco nem calor, está mesmo perfeito. Tchau, tchau. Para quem não está habituado a aldeias, venham para esta zona, isto é mesmo nos arredores de Pumbol, estamos aqui, daqui se calhar para o aumento de Pumbol, estamos aqui a 3km, nem tanto. Há umas aldeias aqui da periferia de Pumbol, no meio de floresta, no meio de tudo o que é bom, e para relaxar. Para vocês verem, lá no fundo vem lá o castelo de Pumbol, por isso estamos mesmo pertinho, aliás já aqui mais à frente já vão entrar dentro do Pumbol, mas a gente tem a passar no meio de Pumbol, é para vocês verem. Pronto, aqui já é a entrada do Pumbol, estamos aqui na retuna do agricultor, tem aqui umas vinhas, e aqui uma estátua com os agricultores acabarem. O abandono das passagens, a gente segue. O que é a muda, EROID de ultramar em Pumbol? O que é a muda, EROID de ultramar em Pumbol? A SERCIEPON, que estava ali do lado esquerdo, que é uma empresa que eu quero vir a patrocinar mais para a frente, uma empresa que ajuda pessoas com deficiências, e é uma coisa que eu prezo muito, e quero ajudar. Uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, hoje precisam deles de ajuda, amanhã posso ser eu. Aqui já estamos mesmo, continuamos na vida da ajuda do Pumbol, mas estamos mesmo no meio do Pumbol já. Aqui com o centro de saúde, aqui do lado direito. Com o hospital também aqui do lado direito. Aqui está aqui em Pumbol, aqui também. Aqui tem o item, aqui tem o item. Aqui está aqui em Pumbol, esta é a medida principal do Pumbol. A CIDADE NO BRASIL Vamos aqui ao pé da igreja do Cardal e vamos apanhar aqui mais uma rua associada. Vamos outra vez aqui à borda da linha. Aqui é a rua Albregaria dos Doze. Vai dar acesso à saída de Pombal. O que vocês viram Pombal é uma cidade rodeada por floresta, por mato, por aldeias bonitas e pequenas. Tem algum movimento ao sábado que é hoje, por exemplo, não tem muito movimento. Está mais calmo, mas durante a semana ainda tem um bocado de movimento dentro da cidade. Usa a relógio da cidade, está-se tão bem. Aqui há uma zona que se chama Lago das Lubas. Mais calvinhas novas. ómerha da cidade. Aqui no Samit tem um tanque no jardim Já perguntei ao Almeida se podia ter fotografias que o tanque ele não motorizou É pena Mas o Almeida está muito rendido, está na vida dele, não precisa de me estar a fazer favores E aqui já dá a ver de conhecer já estamos no caminho de casa Pessoal vamos acabar o vídeo por aqui Não se esqueçam se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam o canal e partilhem os vídeos também Mais uma lembrança Atualmente estamos com os vídeos monetizados Vejam vídeos a torto e a direita, ajudem o canal o melhor possível Estamos também as inscrições com o valor mais baixo de R$ 1,99 A seguir R$ 4,99 e a seguir R$ 14,99 Tudo isso, inscrevam-se, ajudem o nosso Impossível Tudo isso será para mais valor do canal e da nossa comunidade, está bem? Por isso, sempre puderem, vejam o vídeo meu Comentem os vídeos Pessoal, muito obrigado pela vossa visualização do vídeo Muito obrigado por estarem comigo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.